Você é advogada, bancária? Pois é, você vai encontrar a roupa certinha pra você aqui na Tarsila Modas. Não só, né? Se você não tiver essa profissão, tem uma roupa executiva que você quer usar, vem aqui que vai ter o tamanho pra você. Tem tamanhos especiais. Aqui, ó, tem novidade sempre. Pro inverno, já tem essa blusinha que parece um veludo com detalhes em couro, esquenta bastante. Tem também as malhas e esse blazer que tá bem diferenciado, bem trabalhado, inclusive, sobretudo. Aqui fica na Polofacine, número 371, bem pertinho da Monteiro Lobato. Moda executiva, também com moda inclusiva, tem na Tarsila Modas.